Então vamos gravar aí mais uma parte Dois Guerreiros Inigualáveis Obito e o Madara Juntinhos Minha sobrevivência não importa agora Não importa mesmo Mas, já que existe Se você quer mesmo saber Joga o resumo Foi provavelmente por você ter Deixado a Rin Morrer Inigualdiaveia 23 Inigakan Samir Pleisbar Mas não vi muito do Shippuden não Ah, então Perdeu a melhor parte Você está atrasado É meu primeiro exercício Em muito tempo Demorou um pouco pra me acostumar de novo Mas agora Eu estou pronto Achei que estava lutando com a equipe da vovó Como assim? Eu não entendo Você é surdo Eu disse que estou pronto Pronto Impossível Droga Aqui, isso é seu Pegue Nenhum cara morto vai me dizer o que fazer Eu vou capturar a oito e a nove caudas Você cuida dos outros dois É isso aí É isso aí É por isso que eu comprei o jogo Peguei o jogo Peguei o jogo Bora E aí E aí E aí Matadão você não é uma drama já chega dessa conversa de maluco muito 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 ah ah E aí e aí e aí e aí Vou te acertar Vamos juntos, Kurama Não vamos segurar contra um zumbi Azeite, Shuriken Planetário de Biju Kinga de Aveia 23 Quase morreu Não, ainda não Calma, calma Vê como você é apenas mais um de um Tchuriki Kakashi, recomponha-se Por que você se aliaria a alguém como uma Dara? Por que você não se cala? Você fala demais Tudo isso é por causa da Rin? Eu sei Eu quebrei minha promessa com você Você está certo Eu sou um lixo Mas você É um herói da Aldeia da Folha Você não precisa cair até o meu nível A realidade é a seguinte Não importa em qual lado você esteja Todo ninja que sobrevive Sempre vira lixo Então Tudo isso por causa da Rin Gado de Té Saiba que ninguém pode escapar Do ciclo que o lixo desse mundo produz E é por isso Que eu irei reconstruí-lo Sim Cuidava Ficou sentido, né? Eu não sou um lixo E jamais serei lixo Eu não vou deixar isso acontecer Eu não vou deixar você Matar nenhum dos meus amigos Não vou deixar ninguém Matar nenhum dos meus amigos Desculpe Naruto Fui eu que ensinei isso a você E foi o Obito que me ensinou Mas Estava me esquecendo de novo Obito Os ideais que você tinha Ainda estão aqui Aqui do meu lado Só o que eu preciso fazer agora É proteger o Naruto Vamos Gai Naruto Nós vamos derrotar o Obito Pelo bem do futuro Certo Acho que a luta do Gai É muito da hora Nesse jogo Coitado Sofre Chama eles Pelo bem do futuro Francamente O Obito Se você vai começar a ferir o meu grupo Então teremos que nos livrar de você Espada, relâmpago Boa sorte Te peguei Porra Arun Tá tudo bem por aí Matar é forte Mas o Bi e eu estamos gostando de ele ocupar Então Temos que acabar com o Obito E ir até lá Ajudar O que é só que eu vou usar esse Charigan muito bem Kakashi Não passa de um olho emprestado É só uma questão de tempo Até perder o brilho Eu sei disso Mas como é que ele me faça vencer essa batalha Eu não me importo O Bi está chato para apertar Isso E vou manter distância De peguei Tchau 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 Proteger o Naruto Vai nos conectar ao futuro O que significa Espada, relâmpago Mingaldia Veia 23 Esse é o especial Mingaldia Veia 23 Como faz É Se você estiver no controle do play Aperta duas vezes o triângulo E depois o bolinho O famoso círculo Se você estiver no controle do Xbox Duas vezes o Y Depois o B Cadê que solta Certo Hora de ir atrás dele Ok Mais o que? Pro inferno Vamos te mandar Antes de poder se recuperar Isso Fogo É isso aí Está terminado? Sim Esse mundo Chegou ao fim O que? Aquilo é Não me diga Ele está aqui 10 escaldas 10 escaldas Apareceram Tira 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 Tchau, tchau.